Bom dia, família! Tudo bem com você? Gui Toledo aqui, invadindo mais uma vez o canal Mobilizados. E hoje o desafio é construir um cantinho gamer em uma hora. A Mobley tá achando que eu sou bom em desafio. Tem razão. Vambora! Eu tirei a máscara porque eu tô com a loja da Mobley inteirinha só pra mim. Mas a equipe que tá aqui acompanhando as gravações tá seguindo todos os protocolos de segurança. E hoje o desafio é de responsa. Eu vou montar um cantinho gamer pra quem gosta de maratonar seus jogos por horas e horas e horas. Como diria Renato Russo. Por horas e horas e horas. Eu acho que eu sou o pior imitador do mundo. Acima de tudo, o cantinho gamer tem que ser confortável. Mas eu tô confortável. Tá tranquilo, tá favorável. Porque eu sei que aqui na Mobley eu vou encontrar tudo que eu preciso. Principalmente aqui na Mobley Mega Store. Oi? Eu só tenho meia hora pra fazer esse desafio? Outra vez você me deu uma hora. Cara, eu vou ter que ser mais rápido que o Sonic. Não, olha que absurdo. Eles me deram 30 minutos pra fazer o desafio. Como assim é isso mesmo? Você tá maluco? Você já perdeu 3 minutos. Então, como eu ia dizendo, esse telefone não é muito gamer, né? A gente pode procurar aí algumas coisas que tem mais a ver com o espaço. Aqui na Mobley Mega Store tem vários cantinhos já montados pra inspirar você. E hoje eu vou ter o privilégio de montar esse espaço gamer aqui. Ele já tá pré-montado. Dá uma olhada que legal o espaço. Um tapete colorido, tudo a ver. Um fliperama sensacional, retrô ali no cantinho. Os quadrinhos dos heróis aqui atrás. Agora a gente vai colocar os móveis e deixar esse espaço super confortável. Quero ver o gamer que vai querer sair daqui. Vambora! Lá no nosso cantinho já tem um fliperama que dá pra jogar de pé. Tá pronto. Agora quem vai jogar videogame precisa de um sofá. Mas ao contrário do que você pensa, game é coisa séria. Você não quer um sofá tão confortável como esse aqui, por exemplo. Você começar a jogar ali, ó. Cá, 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 cá. E de repente, pegar no sono. Nada a ver. Ninguém ganha jogo assim. Você também não quer um sofá tão chique, tão sofisticado como esse daqui. O que a gente tá procurando é um sofá escuro. Porque daí dá pra disfarçar aquelas manchas de snack. E acima de tudo, um sofá que te deixa assim, ó. Na posição de ataque. Ligadão, porém com aquele descanso pras costas. Show. Eu já encontrei meu sofá aqui. Vamos levar lá pro cantinho. Ainda no assunto videogame, a gente precisa de um rack. E a gente quer um rack grande mesmo, robusto. Pra colocar os consoles, controles, os games. Quem sabe até um aparelho ali de 5.1 pra você fazer um surround nervoso na sua sala. Eu curti muito esse rack aqui. Ele é tudo que a gente precisa. Combina com o nosso espaço. Acho legal também que ele não tenha muitas cores. Que é pra não chamar tanto a atenção. Pra gente ficar com foco ali no jogo, na televisão. E se você acha que rack é muito difícil de montar, não é não. Tem vídeo aqui no canal ensinando passo a passo de como montar um rack. Fechou? Vamos levar lá pro nosso cantinho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Agora chegou a hora da gente escolher a protagonista do nosso espaço. A cadeira gamer. E você vai ver que com as dicas que eu vou dar aqui agora, valem a sua inscrição no canal e o like nesse vídeo. O que uma cadeira gamer tem que ter? Ergonomia. Ali ó. Tem que se adequar bem ao seu corpo. Faz um test drive. Vai te ajudar a escolher. Tem que ter apoio pros braços. De preferência apoio pros braços assim acolchoadinho. E ajuste de altura. A cadeira gamer que eu escolhi, tá ali. Ela é monstrona. Você vai entender por quê. Se liga nessa cadeira, meu irmão. Primeiro de tudo, design. Sensacional. Adorei as cores. Mas olha a quantidade de ajuste que ela tem, cara. Eu acho que ela deve vir com um manual de ajuste. Só pra você saber as coisas que dá pra você fazer com essa cadeira. Beleza. Tudo que eu falei ali, ó. Ergonômica. Com o bracinho. Ajusta bem o corpo. Já tem uma coisinha aqui que eu adorei, ó. Uma colchadinha pro pescoço. E você fala, ah, é só isso? Você tá pagando a maior palavra pra essa cadeira por causa disso? Então se liga. Beleza. Aquele momento de reflexão. Você tá esperando a próxima partida. Vamos lá e tal. Tá achando pouco? Então olha isso aqui, ó. Olha isso aqui, olha isso aqui. Mano. Pronto. Eu acho que o cantinho gamer podia ser só essa cadeira. Tem tudo aqui que você precisa, ó. Falou, galera. Tô de boa. Já falamos de fliperama. Já falamos de videogame. Mas e a galera que joga com o PC? Tá faltando uma escrivaninha aqui no nosso espaço. Vamos ali pegar. Já tem uma que combina com a nossa cadeira gamer. E olha que sensacional, cara. Espaço pra CPU. Uns nichos aqui pros seus action figures. E o que mais você precisa? Não é nada. Bora. E o que mais você precisa? Tá só faltando uma cerejinha nesse bolo. Um puff pra descansar. E aí, Moblin, como é que eu me saí no desafio de hoje? E você aí do outro lado, o que você achou? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Se você curtiu o nosso cantinho, dá um pulinho aqui na Moblin Mega Store. Tem também as outlets e o site com acervo gigante de móveis, objetos de decoração que você vai pirar. É isso que eu tinha preparado pra hoje. Então se inscreve no canal, deixa seu like e por hoje é só, pessoal.